E ela me ligar já é comum, faz tudo, não me acha em lugar nenhum, faz tudo E ela me ligar já é comum, faz tudo, não me acha em lugar nenhum, faz tudo E ela me ligar já é comum, faz tudo, não me acha em lugar nenhum, faz tudo, não me acha em lugar nenhum, faz tudo, não me acha em lugar nenhum Mas fazer o que, olha só, da última batalha, essa aqui nem é revanche, porque chega até a ser hilário, não sei quem é mais iludido, se é ele ou o pessoal dos comentários Mas aí é fazer o que nessa levada, com a Paula ele só é do meu time, pra garantir aqui nós nunca teve nada Mas eu só tô falando pra deixar claro esse esquema até de manhã, sinceramente tô cansada de batalhar e o pessoal enchendo meu ouvido no Instagram Aí é fazer o que, olha só nessa levada eu não pago de canalha, eu só tô explicando um bagulho aqui, nós é do mesmo time, da mesma batalha Não vem, 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 não vem E aí, 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 ó Sinceramente, mano, esse verso que a Mera aqui fez pra mim, nunca foi zica, sem tá vendo o셨inho inteiro foi se explicando, quem tem razão não se explica Fia, fica quieta, comentário não é notório O dia que eu for dar ideia em você Vou pedir pra minha mãe me internar no sanatório Quero saber, tá ligado, isso aqui é lazer Rima muito boa, mano, não tô à toa Faço isso aqui por prazer Cê vai entender que rimando agora Cê se acostuma, clássico pra mim é modep Mas mano, meira que é porra nenhuma Cê vai vendo que vou matando no beat Agora se fode Rima boa, o Apollo sempre faz agora Jogo no bigode, realmente vou te matando Nessa rima, tá ligado que agora Versos já cabem, como a Meraki passa de fase E se encaixa no beat, só os loucos sabem Barulho para as rimas da Meraki Rapolo 1 a 0, Apollo Recomece, filho Aí, levanta a mão geral, família, certo? Deixa aquela vibe Vai! Tem que ter rima pra mandar pra plateia Pra mostrar que freestyle é mais do que uma assembleia Cê não entendeu que eu faço free Falei de sanatório Camisa de força, sem força nas ideias Que é o seu caso Seu free é raso Quando eu vejo sua pessoa eu nunca vazo Sempre fico pra mandar assim meu extravaso Pra mostrar que hoje eu te mato Sou terror, 39 o caso Ih, vou matando você só com improviso Mostrando que no freestyle agora eu tô deciso É 39 o caso que eu rimo nesses encantos Seu caso é de entender Pique o dos Charlie Santos Ih, isso aí no progrid cê não vai ver Freestyle que é bom, agora eu vou desenvolver Cê não entendeu que agora não se esqueça Charlie Santos, eu sou Charles Miller Inventor do futebol que tá chutando sua cabeça Uuuu, louco! Bota a águas! Geral! Uh! Uh! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Aí, ó Quem tá certo não se explica Então deixa eu entender Falou que não me deu ideia Pera aí Tá se explicando o porquê Aí Pra tá em cima de mim precisa de um sanatório Olha só, isso aqui ainda é pouco O problema é que nós veio de Itaquera Agora eu entendi porque lá tem um bando de louco Aê! Fazer o quê? No verso eu nem brigo Ele não deu ideia Não garanto os seus amigos Aê! Mas fazer o quê? No verso é assim Não dá na pista Eu vou até dar uma pista Se eu fosse fazer e falar quem deu em cima de mim Fabricaria uma lista Mas é fazer o quê? Olha só, não se subestime Nós é da mesma batalha Mas é a mina que carrega o time Terceiro! 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 Aê papai! Terceiro! 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 Ah, meu Deus! Olha aqui, meu! Yeah! Joga a mão pra cima Quem que é o terceiro aí, mano? Daquela forma Todo mundo aí, familiar! Terceiro! Uou! 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 Esplana! 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 Pode ir pra... Aí! 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 Eu confundi, desculpa O verso que eu mandei foi ao contrário Não é sanatório Pra pegar você vem do sanatário Sanitário, no caso, você tá cega Tem oito mano no time Cê acha que é você mesmo que carrega? Aí! Eu falei que carregava você, mas é assim Pera aí! Eu não encaixo, olha só no verso cê insiste Eu não encaixo, sou uma merda Caralho, cê perdeu pra uma merda Que nem caixa no beat Mas aí! Fazer o que no verso é sem esperança Chegou aqui todo desgraçado, nossa Virou o vento de vingança Ai! Tem muita lista pra quem quer me pegar Cê se atrapalha Não sabia que cê tinha confundido Tinder com Batalha Mano! Isso aí vira! Você promete Por isso que com a bola aqui cê não compete Aê! Tinder com Batalha no verso Você se agiliza Eu não sei se você sabe Qualquer lugar vira o Tinder quando a mina é lisa Mas aí! Fazer o que? Tá me entendendo? Vai sair! Vai sair! Vai! 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 Aê! Tudo bem esse freestyle é sem conceito Cê vai ver que nos versos aqui bota defeito Porque eu tenho respeito Não é só mina lisa, as mina crespa Porque cê não entende eu pego do mesmo jeito Aê! Aê! Olha só no verso ele achou bonito Ele pega as mina crepa Parabéns ao seu palmito Aê! Fazer o que? Olha só sem desespero Eu acho que o Apolo gosta do termo Apolo temo E você gosta do termo zoada Sinceramente agora eu vou mandar na improvisada Ela gosta de puxar esses papo quando não é qual o vitimismo Quando é o homem que manda ela falar nossa ai é o machismo O vitimismo foi meu chega a ser assim hilário Que apaga de vitimista, claro agora existe feminicídio ao contrário Aê! Fazer o que? Olha só ele tem demência quer comparar Então olha o índice de violência Eu rimo pela cultura Pra mim isso é satisfação e a paz Eu posso estar aqui no verso com o Apolo cê está atrás Cê não entendeu que eu sou um bom rapaz Ela que tá batalhando pra pegar moleque Ela que é um gado demais Eu tô pagando pra pegar moleque, olha só, sabe qual é que é? De bônus eu pego moleque, mas a principal eu pego mulher Aí fazer o que? Mas eu vou ter que te explicar, tenta entender Eu pego o homem e pego mulher, o dobro de você Ai papai, vamos lá, barulho para as rimas do Apolo Meraki, Apolo, Meraki Mãos para o Apolo, quem gostou das rimas do Apolo Vamos lá Mãos para o Meraki, quem gostou das rimas do Meraki Terei que contar, abaixa Mãos para o Apolo, vamos lá Apolo ganhou Pau, pau, pau